Pra mundo eu peço perdão ao meu pai, um importante, a turma da guardante Que vive a tomar pifão, vive de copo na mão Acabou o seu dinheiro, falo pra meus companheiros Em menos de um segundo, quanto sofre nesse mundo a mulher de um cachaceiro Tem homem que é casado, despreza sua mulher Vai dormir num cabaré e volta sem nenhum cruzado Tem todo canto danado, chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro, que é o dono do mundo Quanto sofre nesse mundo a mulher desse vaqueiro Olha o meu compadre Hélio, que vem lá da cabaceira Lá tem cachaça rancheira, toda hora e todo dia Desconhece a freguizia, acabou o seu dinheiro Se tornou um maloqueiro, um bebarrão, um vagabundo Quanto sofre nesse mundo a mulher de um bandoleiro E já avisei lá em casa, falei pra minha mulher Num dia que eu morrer, ela sabe como é Coloque em meu caixão, quarenta litros de trem E uma grade de cerveja e um punhado de mulher Eu quero ser enterrado lá no meio do cabaré E tão dizendo hoje em dia, você pode botar fé Que a banda que tá chegando, essa é cheia de mulher É a banda sem parede, escute aí como é Se tem festa e cantoria, é só dizer onde é Se tiver mulher bonita, vou de carro ou a pé Vou falar do amigo Maran Que bebe mé todo dia, bebe quente, bebe fria Bebe pra frio esquentar, começa a se apaixonar Bebe outra pra esquecer, já começa a perceber Que a cachaça vai pegar E se vai se levantar, nem a conta quer pagar Hoje eu acordei chorando, com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo, a saudade vai e vem Queria que ela chegasse, perto de mim ficasse Deixasse eu abraçar ela, se ela me pedisse um beijo Realizava o desejo, nem só o meu como o Deus Ei, mundo não chonado É isso aí, galera, enche o copo que os vaqueiros Tá chegando na área É banda sem parede, a pegada das vaquejadas Ao vivo Hoje eu acordei chorando, com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo, a saudade vai e vem Queria que ela chegasse, perto de mim ficasse Deixasse eu abraçar ela, e se me pedisse um beijo Realizava o desejo, nem só o meu como o Deus Ela sabe que eu a amo, e não sei viver sem ela Mas tá muito complicado, tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo, é o amor maior do mundo E a gente tão afastado, se querendo sem poder Vivemos só por viver, todos dois apaixonados Nosso amor tá aparecendo, como um fim de novela Uns torcendo pra dar certo, e outros botando tela Mas comem todos romances, nós dois também tem a chance De ter um final feliz, da vida ou depois da morte Com calma e um pouco de sorte, terei quem eu sempre quis Ela sabe que eu a amo, e não sei viver sem ela Mas tá muito complicado, tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo, é o amor maior do mundo E a gente tão afastado, se querendo sem poder Vivemos só por viver, todos dois apaixonados Vou contar a triste história de um vaqueiro afamado Trabalhou 60 anos em uma fazenda de gado E depois de ficar velho do patrão foi desprezar O patrão disse, vaqueiro não pode mais campear Já está velho demais, escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto pra você poder morar Um vaqueiro disse, patrão, eu lhe peço o favor Não tenho casa e nem de ele, não sei pra onde vou E aqui estou, ele cansado, deixa eu morar com o senhor O patrão disse, vaqueiro tá com a carreira encerrada Pegue sua rede e seu saco, aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho é morrer no meio da estrada Pegou sua mala e foi seguido naquela estrada Deu um aboio na porteira e correu toda boiada O rabo como dizia fica meu em camarada Os cavalos relixavam batendo o pé no morão A bezerra mais chorava como quem diz não vai não E o raqueiro, o coitado, seguiu naquele estradão Depois que ele saiu foi que o patrão foi ver O valor de um vaqueiro que ele pôde perder Desde o dia em que saiu o gado começou a morrer Ali naquela fazenda não tinha mais alegria Tava se acabando tudo, todo dia a boi morria E o patrão desesperado não sabia o que fazia Um dia o patrão falando que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando ligeiro lhe respondeu Está pagando a maldade de quem tanto lhe ajudou E o patrão se levantou se disse muito ligeiro Minha mulher vou agora andar o Brasil inteiro Gosto o que for preciso mas eu trago meu raqueiro Pegou um carro e foi andando muito apressado Chegando na capital perguntou para o delegado Você me viu um vaqueiro que andava desprezado O delegado disse sim agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda onde não pôde viver Pediu pra ficar aqui até o dia de morrer O patrão ficou suado em um grande desespero Vejo para o delegado deixa eu ver meu raqueiro Pra salvar minha fazenda eu pago qualquer dinheiro O delegado ligueiro do patrão fez o mandato Quando ele viu seu rasteiro naquela cela sentado Que abraçou e disse a ele me perdoe que sou errado E o raqueiro levantou se disse está perdoado O patrão veio me buscar para cuidar do seu gado Ele disse sim senhor desde o dia que deixou Está tudo desmantelado E o vaqueiro ligeiro acompanhou seu patrão Chegando lá na fazenda foi tão grande a animação O gado rabo e pulava e os cavalos relixava Pedindo o boi no morão No mesmo dia o patrão ligou para o Brasil inteiro Preparou uma vaquejada e convidou todos os vaqueiros Daquele dia pra cá a paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Na casa do fazendeiro E essa música eu quero oferecer a todos os vaqueiros É e a todos os pais do Brasil O sacrifício eu criei meus sete filhos O meu sangue eram seis e o peguei por quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobre e mais contente Não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei no salvação Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento Ai meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis muito importante E nas custas de lixada Conseguiram ser doutor Hoje estou vendo Meus cabelos branquearam O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Cruzo bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalha Meus filhos até demais Passou o tempo Eu fiquei muito doente Hoje vivo no vazio E só um filho vem me ver Este meu filho Coitadinho, muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir a minha prece Este meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisa mais do pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz Vem pro meu lado Pai eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo pois venci Compre casa Tenho esposa Tenho esposa E o seu neto Vai chegar De alegria De alegria Eu chorei Eu chorei Paguei pro céu Obrigado Obrigado Meu Senhor A recompensa Já chegou Meu Deus proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotinho Que a esse velho Aparou A gente ama qualquer coisa séria Para rever A gente ama qualquer coisa séria Para lembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume Que dela Que ficou no frasco Sobre a pintadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste O pedacinho dela Que existe O fio de cabelo No meu valentão Lembrei De tudo entre nós O amor divino Aquele fio de cabelo No brilho Que esteve grudado Em nosso Oh, 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 oh Vida amargurada Quanta dor que eu sinto Neste momento em meu coração Oh, 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 oh Que saudade dela Não aguento mais rolar Na ventinha Tomar o pingão Oh, 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 oh Vida amargurada Quanta dor que eu sinto Neste momento em meu coração Oh, 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 oh Que saudade dela Não aguento mais rolar Na ventinha do lar O pingão Quem tem mulher que namora Quem tem burro e patador Quem tem a roça no mato Me chame que jeito eu tô Eu tiro a roça no mato Eu tiro a roça no mato Sua lavoura melhora E o burro e patador Eu porto ele na espora A mulher namoradeira Eu passo o flor e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira E tem fioleiro em brulhão No prisão dele inocente Eu arranjo advogado E a sogra em crinqueira Eu tô de laço dobrado E o geoleiro em brulhão Pra onde os S estão quebrados Eu sou um peão distante Nascido lá no Calvão E aprendi desde criança Minha honra era tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu luxo Mas me deu porrada enfim E quando alguém perguntava O que ele mais gostava E o velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão Mandando pra minha mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão Mandando pra minha mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer É essa coisa que eu acho Eu amo rar Pois eu vou... Que o velho quer Que o velho quer É isso que eu o velho quer É isso que eu o velho quer É isso que o velho quer É isso que eu acho Cada vez que eu viajava pela estrada de ouro fino Bem de longe eu avistava a figura de um menino Recorria minha porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a goiada passava, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Naquele sertão lá fora, meu berrante e adugão No caminho dessa vida, muitas filhas eu encontrei Mas tenho falo mais fundo do que esse que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu sentei Dentro a porteira fechada, um menino eu avistei Rapiei do meu cavalo, um ranchinho, um verachão Vi uma mulher chorando, fui saber qual a razão Goiadeiro meio tarde, veja cruz do estradão Quem matou o meu filhinho, foi um doce em coração A flamanda de ouro pinto, levando o gado selvagem Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu ranchinho tão triste, mas parece uma mensagem Aquele rosto de gay, desejando de uma viagem A cozinha nos casando, o pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais Em que o meu gado estore, que eu preciso, eu vira atrás Nesse pedaço de chão, bem grande, eu não toco mais Eu já fiz uma grande, eu não toco mais De amor, eu não toco mais De amor, eu não consigo, eu não toco mais Aquela coxa de retalho que tu fizeste Jogando pedaço em pedaço foi costurada Nos deviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela coxa de retalho está bem guardada E agora na vida rica questões de vento Verás como o agasalho poxa de sede Mas quando chegar o frio do seu corpo e feio Verás se lembrar da coxa e também de ti A fama e a xalana vem longe e se vai Buscando o remanso do rio Paraguai O xalana sem querer Lua aumenta a minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor O xalana sem querer Lua aumenta a minha dor Nessas águas tão serenas vai levando meu amor E assim ela se foi E assim ela se foi Bem difícil despedir O xalana vai sumir Do lamar com o mar do rio Mas se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão O ingrato eu feri O seu pobre coração O ingrato eu feri O seu pobre coração Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Amo é pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóia e se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi hoje que seja amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer teu fã Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa chega a apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar 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 E por outra pessoa eu não me apaixonar Foi tocando minhas canções de bateiro Eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços iria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas mais uma noite de amor E fui somente mais um outro em sua cama Bebei a série, você comigo brincou E fui somente mais um outro em sua cama Bebei a série, você comigo brincou Pra ser sincero, quando pare pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, sem saber lhe ofereci Eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentisse sozinha, eu estarei aqui Saiba que tenha um vaqueiro apaixonado Já fui um vaqueiro novo E hoje estou quase acabado Com 69 anos, faz um mês que estou prostado E o doutor disse ao meu povo Eu estou desenganado E o doutor disse ao meu povo Eu estou desenganado Campeiei 60 anos, brincando de mudar fora Quem já foi eu do passado E quem estou Eu estou desenganado E essa saudade que eu sinto Me mata antes da hora E essa saudade que eu sinto Me mata antes da hora Já saí pra todas as festas Hoje não posso sair Bebi muitas pinga-boas Dia e noite sem cair E hoje eu só vejo o remédio Sem poder mais se engolir Hoje eu só vejo o remédio Sem poder mais se engolir Só luzando de saudade Do adeus a minha cela Peço pra minha família Que se puder guardiã Pra recorda das carreiras Eu já dei montado nela Pra recorda das carreiras Eu já dei montado nela Adeus, porteiro e cancela Este mar e a bebida Adeus, currais da meu serpo Cercado, bate e corrida Ah, se Deus ainda me desce Faz alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce Faz alguns anos de vida De tudo na minha vida Eu tenho recordações Adeus, queridos, vaqueiros Colegas do meu sertão Fique brincando por mim Nas festas de apartações Fique brincando por mim Fique brincando por mim Nas festas de apartações Adeus, rebanho de gado Que engordei com capim Concedei com tanto gosto E hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante Quem vai dizer lá por mim Quem será de hoje em diante Quem vai dizer lá por mim O adeus é meu cavalo Lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega a boa e montado nele Pra ninguém ver outro homem Pega a boa e montado nele Adeus, meu querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus, minha velha esposa Rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto Você morria comigo Se fosse pelo meu gosto Você morria comigo Meu patrão estou chegando No momento derradeiro Bota a vela em minha mão E me perdoe se fui doceiro Receba como lembrança O último adeus de um vaqueiro Receba como lembrança O último adeus de um vaqueiro É som de viola apaixonado, menino Agora é banda sem pareia Botando pra ver seu gado É só enchendo e derramando, menino Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Bahia de cor e um velho facão Tenho um pa de espora, um arreio e um laço Um punhal de aço, um rabo de tatu Tem uma coalhaca ainda perfeita Caprichada e feita, só de coruco Do lapião quebrado só resta o pavio Pra lembrar o frio eu também guardei Um perneiro branco que perdeu o pelo Apesa do selo com que eu cuidei Também o cachimbo de cano cor longo Quantos pernilongos com eles patei Um estribo esquerdo que guarda em conjeito Porque o direito nasceu e eu quebrei Da nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade na casa da cinta 230 Na hora eu paguei Também o reciclo já toda amassado E meio ordenado e que eu faturei É a minha tralha no saco amarrado No canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado Da vida de gado que eu sempre gostei Assim entreguei esse trabalho duro E fiz meu futuro sem clonar a lei O saco a relíquia com meus apredeixo Tão vendo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trampos da vida segurei o taco E o ouro do saco é a recordação Segura o baqueirão e mexe o copo aí que a gente tá chegando É bom Buscar um bode carro que ele estava na prisão Pra levar pro matador o apedido do patrão Música E quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou foi de volta ao coração Quando eu joguei o laço o animal pra mim olhou E o que ele me falou foi de volta ao coração Música Me disse assim porta do outro destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo o meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Música Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Música Ao lado do patador O meu primeiro parceiro Só puxado Só puxado o carro cheio Onde é descendo o carreiro E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar O desatola do carro O quebrado tá doer E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar O desatola do carro O quebrado tá doer Música E quem trabalha lá comigo Bateia por desafor E portava meu corpo inteiro Um chicote de cor Música Em vez de me libertar Para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado Nas tabas do matador Música Mas em vez de me libertar Para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado Nas tabas do matador Música 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 Música